O que eu sugeri é justamente esse Sociologia Jurídica das Fake News e resultou de um projeto de pesquisa apoiado aqui pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP e que teve esse tema Direito à Privacidade e o Processo Eleitoral Brasileiro Uma perspectiva sociológica sistêmica acerca da regulação jurídica da disseminação de notícias falsas a partir das eleições majoritárias de 2018 e como resultado desse projeto a gente publicou vários artigos um livro, que é um livro digital também sobre fake news e eleições então vou compartilhar até com vocês os links aí os artigos evidentemente são mais sintéticos e o livro apresenta todos os dados mais detalhados da pesquisa inclusive da análise da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alguns temas pelos quais eu vou passar mais rapidamente aqui mas está todo esse material aberto na internet inclusive o livro bom, a verdade é que até esse termo fake news a gente tem uma discussão sobre ele mas é interessante, do ponto de vista sociológico a gente entender como algo novo aparece e é marcado por essa expressão claro que a gente costuma usar algumas expressões em inglês às vezes abusivamente mas é interessante como esse termo virou um termo popular e todo mundo passa a entender que fake news não é apenas a mentira, o boato mas é a mentira, o boato transmitidos, disseminados por um meio específico que são as plataformas digitais que são os aplicativos de mensagem especialmente o whatsapp no caso brasileiro mas também as outras plataformas digitais redes sociais, facebook, youtube então o próprio sentido desse termo ter se estabilizado com sucesso ter representado algo novo na nossa comunicação cotidiana na nossa percepção da sociedade é um indício de que existe algo novo além do velho tema da mentira na política dos usos da verdade do segredo das informações privadas na política que é um tema clássico mas aqui a gente tem algo novo que vem justamente desses meios de disseminação da comunicação e a gente também sabe que alguns eventos ao redor do mundo levaram esse tema à celebridade no nosso discurso social especialmente com relação ao sistema político então essa atuação da empresa Cambridge Analytica que foi contratada tanto pela campanha do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 quanto pelos grupos que defenderam a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020 foi um escândalo global de uso dos dados dos cidadãos britânicos depois dos cidadãos americanos para o direcionamento de mensagens com informação enviesada ou com desinformação e aqui no Brasil claro que 2018 foi um marco no uso das plataformas digitais pelas campanhas eleitorais o crescimento exponencial do uso da propaganda eleitoral por esse meio das plataformas digitais e uma propaganda eleitoral nem sempre oficial diferente de uma propaganda no rádio ou na TV controlável em que você tem empresas produzindo aquele conteúdo e empresas de mídia veiculando aquele conteúdo de uma maneira centralizada a novidade das plataformas digitais é que não só o consumo da informação é massificado como a gente fala nos meios de comunicação de massa tradicionais no rádio na TV ou na imprensa escrita mas nas plataformas digitais a produção da comunicação também é descentralizada e e portanto muito menos controlável do que a comunicação produzida por empresas profissionais de mídia e de jornalismo bom a gente vai voltar a esse ponto mas o que nesse ano de 2023 voltou a a dar notoriedade a esse tema claro passando pela pandemia pelas estratégias de desinformação inclusive oficiais do governo durante a pandemia desinformação sobre saúde sobre vacina mas chegando a esse nosso ano 2023 o que voltou a a a a nutrir esse problema foram foram os atos de 8 de janeiro lá em Brasília né com a com a suspeita com indícios e até provas de que aqueles atos de depredação de vandalismo em Brasília foram orquestrados por redes sociais por plataformas digitais e depois também os atentados em algumas escolas no Brasil com vítimas fatais também com essa com esse indício de que existem páginas plataformas redes na internet que facilitam a disseminação desses discursos de ódio e de violência explícita né e aí o ponto interessante desses dois eventos é que o uso da comunicação digital extrapola pra consequências muito reais né pra eventos muito concretos são as pessoas invadindo depredando prédios públicos patrimônio público e são as pessoas invadindo escolas e matando as outras então é isso extrapola evidentemente a internet né e mostra como esse tema repercute além de qualquer interesse é vamos dizer pessoal que alguém tenha no ambiente digital o fato é que isso produz consequências reais na sociedade é e aí então adentrando depois dessa introdução aí uma apresentação dessa nossa pesquisa sobre fake news e eleições vou falar um pouco da hipótese da pesquisa focar em um segundo momento no tema que talvez seja mais interessante pra gente discutir aqui é em termos da sociologia jurídica que é a ideia de que existe uma coevolução entre a sociedade entendida como um conjunto de comunicações o conjunto limite o conjunto mais amplo de comunicações é a sociedade né segundo o entendimento da teoria dos sistemas do Luhmann então até por isso que a gente adota esse referencial teórico pra pesquisar a comunicação digital enfim mas como a sociedade como essa rede mais ampla de comunicações vai evoluindo em paralelo a evolução do direito dos mecanismos regulatórios a gente poderia dizer e como isso ocorre em paralelo com a evolução dos meios de disseminação da comunicação desde a comunicação oral passando pela comunicação escrita passando pelos meios de comunicação de massa mais tradicionais a imprensa escrita o rádio a televisão até chegar nos nossos meios digitais depois quero dar alguns exemplos de algumas leis que foram sendo discutidas no Brasil a respeito desse tema esse pacote regulatório das comunicações digitais começando com o marco civil da internet depois a lei geral de proteção de dados pessoais até chegar ao que ainda é um projeto de lei sobre as fake news e a partir da análise dessa legislação a nossa pesquisa acabou mostrando tentando sistematizar a análise dessas leis vendo quatro mecanismos regulatórios ou estratégias regulatórias estratégias de aprendizagem do próprio direito para tratar desse tema das comunicações digitais e das fake news em particular então o uso de princípios o recurso a especialistas ao conhecimento especializado uma certa dificuldade dos tribunais em resolver os problemas passando a bola para os legisladores que por sua vez passam a bola para as plataformas digitais então são alguns desses movimentos aos quais a gente vai chegar no fim da pesquisa e depois algumas considerações finais então é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês hoje para depois a gente poder discutir e abrir para as perguntas então a nossa hipótese de pesquisa é que é difícil regular fake news por alguns motivos um primeiro motivo é o seguinte o sistema jurídico para teoria dos sistemas o que caracteriza o sistema jurídico é ele ter uma função especializada na sociedade é ele prestar um serviço para manutenção para reprodução da comunicação em geral ou seja para manutenção e para reprodução da sociedade e o sistema jurídico tem uma função especializada que tem a ver com a consolidação a especificação a generalização de normas de expectativas que resistam aos fatos que resistam a desilusão isso que são as normas são expectativas que a gente pode manter independentemente do que ocorra aquilo que ocorreu se contrariar nossas expectativas é considerado como ilícito pelo direito e a gente busca no direito a reparação do ilícito a sanção como reforço a manutenção das nossas expectativas normativas e dito isso o direito então se baseia na reprodução na generalização dessas expectativas algumas normas que todo mundo as quais todo mundo está sujeito e também das quais todo mundo é beneficiário independentemente da sua religião da sua ideologia da sua cultura da sua moralidade a gente tem um conjunto de normas jurídicas imponíveis a todos bom mas o tema das fake news acaba tocando muito em expectativas que não são normativas mas que são cognitivas que são aquelas expectativas voltadas a aprendizagem em que se o mundo se ocorrem alguns fatos no mundo diferentes do que previa nossas expectativas a gente tem que readequar essas expectativas a gente tem que aprender com os fatos e como fake news envolve plataformas digitais tecnologias temas e ferramentas instrumentos com os quais a gente está sempre aprendendo a lidar que tem a ver com a evolução tecnológica e que são muito mutáveis existe essa mutabilidade esse conhecimento especializado da tecnologia da informação em contraponto ao direito que tem que a partir desse conhecimento especializado e mutável criar normas criar padrões mais estáveis para orientação da comunicação social então esse é um dos primeiros problemas obstáculos dificuldades para regular as fake news outro obstáculo é o seguinte que a gente tem desinformação pela internet em diversos setores da sociedade aqui a gente vai falar muito de fake news relacionadas a eleições ao sistema político que foi o tema mais específico da nossa pesquisa mas a gente viu durante a pandemia fake news relacionadas ao sistema sanitário à saúde relacionadas por sua vez ao sistema científico ao sistema educacional a própria mídia fake news transmitida pelas plataformas digitais sobre as próprias plataformas ou sobre a mídia tradicional a tv especialmente então é um tema com interferência em múltiplas áreas da sociedade se a gente voltar àquela descrição do Luhmann de que a sociedade moderna é funcionalmente diferenciada é especializada em setores como educação saúde ciência arte política o fato é que fake news acaba sendo um tema transversal a esses vários sistemas funcionais por isso também é muito difícil regular esse tema e um terceiro aspecto importante que também tem a ver com a teoria dos sistemas é se a própria teoria dos sistemas diz que a sociedade moderna é uma sociedade mundial isso fica mais claro ainda hoje em dia quando a gente percebe primeiro fenômenos globais de desinformação às vezes a mesma informação falsa ou distorcida é difundida globalmente em vários países em várias regiões do mundo e o ponto mais importante é por plataformas que são elas mesmas globais então a meta o facebook youtube é difícil regular essas empresas porque elas são empresas globais e o direito com o qual a gente está acostumado a trabalhar primeiramente no primeiro momento principalmente é um direito estatal e nacional como impor a essas companhias que são globais e que são monopolistas ou oligopolistas são poucas empresas que dominam quase toda a intermediação dessa comunicação digital como regular essas empresas por um direito estatal e nacional bom, então essas são as dificuldades básicas de tratar de o direito aprender a lidar com esse tema e que vão levar aquelas respostas regulatórias as quais a gente vai descrever no fim da pesquisa que são como eu disse essa principialização o uso de princípios em vez de regras o apelo ao conhecimento de expats os tribunais tentando passar a resposta para o sistema político para o legislativo o legislativo tentando passar para os especialistas para as plataformas digitais enfim as respostas tem muito a ver com essas dificuldades que a gente aponta de início mas fixando um pouco esse tema mais teórico da sociologia de uma visão de sociologia jurídica onde que se encaixa esse tema da comunicação digital das fake news a gente pode pensar primeiro em três grandes fases três grandes tipos de sociedade que a teoria dos sistemas descreve primeiro uma sociedade baseada em segmentos muito semelhantes a gente poderia pensar aqui em tribos pequenas comunidades pequenas vilas onde as pessoas desenvolvem uma rotina comum elas todas compartilham o seu cotidiano o dia todo praticamente quer dizer não existe muita especialização nessa sociedade as pessoas participam apenas de um grupo que é exatamente essa pequena comunidade então é uma sociedade baseada em interações pessoais em encontros e essas e essa e a comunicação pela qual se reproduz essa sociedade é sobretudo uma comunicação oral e o direito que rege as expectativas dentro de uma sociedade como essa comunidade de pequenas dimensões territoriais onde as pessoas estão mais ou menos unidas pelo parentesco por sua ascendência por sua descendência é um direito costumeiro justamente formado pela repetição das rotinas das interações a partir dessa repetição as pessoas vão criando expectativas tradições costumes e o fato é que o que pode existe um espaço pequeno para variação da comunicação nessas sociedades se todo mundo vive praticamente em conjunto o dia todo compartilha as mesmas crenças faz as mesmas atividades existe um espaço pequeno para variação da comunicação e mesmo e o que poderia existir são boatos transmitidos nessa pequena escala de uma sociedade desse porte claro e essas sociedades pequenas tribos vilas na verdade elas se diferenciam muito em relação às outras tribos às outras vilas então o que a gente teria são boatos são desinformações sobre esses outros grupos sociais talvez estereótipos sobre os outros grupos sociais mas é nesses limites em que a gente poderia pensar a desinformação a mentira numa sociedade mais complexa dando um salto aqui a gente teria as sociedades estratificadas em que a gente não tem grupos sociais autônomos a gente tem vários segmentos sociais todos compondo uma mesma sociedade como era na Europa na Idade Média ou especialmente lá na época do absolutismo século 15 16 a gente já tem uma sociedade mais complexa uma hierarquia que abrange todas as camadas sociais e uma comunicação baseada na escrita para a elite enquanto a massa o povo continua reproduzindo comunicação principalmente com base na oralidade a elite domina os meios de escrita então a escrita já permite uma maior variação da comunicação até porque quem escreve o texto em um determinado momento pode ser interpretado num outro momento num outro contexto completamente diferente a escrita então permite maior complexidade na comunicação maior variabilidade e é nessa época que surgem esses temas como segredos de estado a razão de estado o que deve ser público o que deve ser privado com relação às informações do estado ou dentro do próprio estado entre o dirigente absolutista e as suas pessoas de confiança enfim e o parlamento e a opinião pública bom e o direito desse tipo de sociedade é um direito estamental formado com base em privilégios de cada estamento social um direito já burocratizado com funcionários do estado e com uma função muito repressiva também de qualquer dissidência social maior bom todas essas imagens mais ou menos simplificadas se contrapõem aquilo que é talvez mais relevante que é a gente caracterizar a nossa sociedade segundo a teoria dos sistemas é essa sociedade funcionalmente diferenciada em que a comunicação não é mais restringida por critérios geográficos ou por critérios naturais de pessoas vivendo em pequenas comunidades de parentesco ou mesmo a comunicação não circula apenas dentro de cada estamento social mas circula especialmente dentro de sistemas especializados como educação saúde política ciência economia e aí cada cada um desses sistemas funcionais vai acabar desenvolvendo suas organizações e suas esferas públicas também por exemplo nas revoluções liberais a revolução francesa a revolução inglesa a revolução americana tem um grande papel da imprensa em forçar aquilo que era o estado absolutista ou que era no caso dos Estados Unidos a metrópole combater o centro de poder pela formação de imprensa de panfletos de mensagens que vão formando a opinião pública a opinião pública como essa esfera pública do sistema político que traz uma ressonância das decisões tomadas pelo Estado como a grande organização do sistema político e que também traz para dentro do sistema político temas cobranças em relação ao Estado cobranças sobre economia sobre educação sobre religião enfim então o próprio sistema político vai se diferenciando você tem o Estado de um lado mas passa a ter a formação dessa esfera pública que é a opinião pública embasada nos meios de comunicação que vão surgindo primeiro os jornais os panfletos depois o rádio a televisão na economia a mesma coisa as empresas especialmente empresas privadas no âmbito ocidental de um lado e de outro lado o mercado como essa esfera de formação dos preços na economia que representa a demanda que é feita em relação a essas organizações empresariais e no direito também a gente tem os tribunais de um lado mas tem os direitos humanos os direitos fundamentais a própria ideia de sujeito de direito do outro que transmite que traz para o sistema jurídico as irritações as demandas também econômicas políticas tudo mais transforma essas demandas em direitos subjetivos e cria essa pressão sobre a organização central do sistema jurídico que são os tribunais enfim então essa é mais ou menos a dinâmica que vai funcionar essa sociedade funcionalmente diferenciada sistemas especializados com suas organizações e suas esferas públicas e aí o grande papel então como meio de disseminação da comunicação é o papel dos meios de comunicação de massa das empresas de mídia que vão se formando as grandes empresas de jornalismo como eu já disse depois de rádio de televisão também vão criar essa esfera pública das quais todos participam em tese quer dizer todo mundo a princípio está participando do mercado ou da opinião pública de alguma forma ainda que como destinatário dessa comunicação de massa e o direito dessa sociedade é esse direito com o qual a gente está acostumado a ser introduzido a ele na faculdade de direito um direito fundado nesses pressupostos da unidade do sistema jurídico pensando no ordenamento jurídico estatal fundado na soberania territorial do estado um sistema completo e coerente e que ao longo do século XX vai trazendo algumas mudanças então além embora a gente não pense mais que o direito contém regras para resolver todo e qualquer problema e apenas uma regra para resolver cada problema a gente entende que o direito também traz propósitos subjacentes valores princípios e que esses juízos de valor junto com as regras junto com aqueles padrões mais especificados no ordenamento jurídico conseguem dar conta de resolver a maior parte dos problemas enfim consegue dar conta de permitir ao direito cumprir a sua função de generalizar expectativas normativas generalizar normas e aí a pergunta é a sociedade em que a gente vive hoje parece estar passando por uma transformação em que a gente reconhece muitos desses aspectos que eu acabei de descrever da sociedade funcionalmente diferenciada mas também ver pressões em sentido contrário por exemplo se o que caracterizou a sociedade moderna foi a especialização das esferas de comunicação só o cientista pode falar sobre ciência só as empresas é que profissionalmente atuam na economia vendem para o mercado as escolas é que devem promover educação o estado é que deve concentrar o poder tudo isso acaba sofrendo hoje em dia pressões que não vão deformar totalmente aquela nossa visão de sociedade mas que caminham no sentido um pouco contrário então a ideia de que a verdade seja monopólio da ciência por exemplo que foi o que caracterizou a formação do sistema científico moderno a verdade não é uma questão da religião não é uma questão que vai ser definida pela moral também não é uma questão que vai ser definida pelo poder político a verdade teria que ser definida pelos cientistas pelo sistema científico com seus métodos com as suas pesquisas mas a gente vê hoje em dia uma pressão em que as pessoas especialmente nas plataformas digitais nas redes sociais procuram contestar teorias científicas procuram impor a sua própria verdade quer dizer de certo modo contestando o monopólio da ciência em relação à definição da verdade e a mesma coisa com a questão do direito o direito não é mais visto como monopólio do estado nem dos estados em combinação formando direito internacional as próprias plataformas digitais vão criando suas regras muitas vezes as pessoas dentro das comunidades dentro das plataformas vão também criando suas regras de conduta e às vezes consideram que essa autorregulação formal informal é mais legítima do que o próprio direito estatal então também existe uma pressão sobre essa combinação de direito e poder que caracteriza o direito estatal e o estado constitucional bom já comentei também que com relação aos meios de comunicação a gente tem essa mudança de meios de comunicação de massa porque a gente poderia chamar de meios de autocomunicação de massa em que não só a gente é uma massa que consome informações mas também a produção das informações é feita de maneira absolutamente descentralizada ainda que intermediada pelas plataformas digitais quer dizer aqui talvez venha um ponto central da discussão regulatória as plataformas digitais não são como a Rede Globo ou a Folha de São Paulo que produzem a informação e portanto são responsáveis totalmente por ela elas são plataformas de intermediação dessa produção descentralizada e massiva de informação que vai ser consumida também de maneira descentralizada e massiva mas elas fazem só uma intermediação e quanto ao direito a gente chega então nessa situação em que a gente reconhece que existe um pluralismo jurídico quer dizer várias ordens jurídicas coincidentes ao menos em parte na regulação de certos temas tanto o direito estatal quanto o direito internacional quanto o direito das plataformas privadas cada uma acaba trazendo regras princípios ou procedimentos sobre tópicos semelhantes ou sobre os mesmos tópicos então a gente tem um pluralismo jurídico em várias escalas desde a escala nacional do direito até a escala de regras que são criadas dentro de uma comunidade de um grupo fechado vamos dizer de uma rede digital e até ao direito transnacional dessas grandes plataformas então essa visão teórica mais aprofundada que está por trás da nossa pesquisa aqui e para a qual gastei alguns minutos até a gente entrar efetivamente em dar alguns exemplos mais concretos de como as fake news ou a comunicação digital vem sendo tratada no Brasil eu quero comentar de maneira mais rápida sobretudo três grandes leis o marco civil da internet a LGPD e o projeto de lei das fake news mas como a gente vai falar especialmente de fake news no âmbito eleitoral queria comentar dar alguns exemplos de como a própria legislação eleitoral foi também incorporando a questão da comunicação digital tentando se adaptar de ser uma legislação voltada para aquela sociedade industrial do século XX baseada na comunicação de massa para a nossa sociedade do século XXI baseada nessa comunicação descentralizada das redes digitais então o próprio código eleitoral que a gente tem é uma lei feita na época da ditadura militar e que traz lá a tipificação no âmbito eleitoral daqueles crimes contra a honra calúnia difamação injúria e também criminaliza a divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral ainda pensando propaganda eleitoral naqueles termos do horário eleitoral gratuito por exemplo e a gente tem uma lei de 97 que prevê o direito de resposta contra fatos sabidamente inverídicos ou ofensivos aí a novidade foi em 2013 já inseriram nessa lei um crime eleitoral da contratação direta ou indireta de grupos de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato partido ou coligação então já é um artigo importante mais recente aí nos últimos 10 anos que foi incluído na nossa legislação eleitoral já pensando nessa nova forma de comunicação eleitoral e em 2019 foi incluído no código eleitoral também um novo crime que é esse crime denunciação caluniosa conduta de quem comprovadamente ciente da inocência do acusado e com finalidade eleitoral divulga ou propala por qualquer meio ou forma ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído então é verdade que nos últimos 10 anos pontualmente a própria legislação eleitoral vai tentando incorporar tipificar uma ou outra conduta mais voltada para as plataformas digitais mas o principal é a gente ver essas novas definições legais no âmbito desse pacote regulatório maior sobre comunicações digitais no Brasil começando então pelo marco civil da internet de 2014 sobre o qual é interessante a gente pontuar alguns dados primeiro que houve muita influência nesse marco civil da internet de especialistas em direito digital especialmente o centro de direito e tecnologia da agv rio mas também outros centros de pesquisa em direito digital o que mostra já um primeiro reconhecimento do legislador de que não era um tema banal a ser tratado de que era um tema que demandava quem estava pesquisando no estado da arte o que era mais avançado vamos dizer no mundo outros padrões do direito comparado para regular os direitos civis na internet e um ponto também muito interessante é que durante a tramitação do próprio marco civil da internet é que houve aquele escândalo do Edward Snowden que revelou a espionagem do governo americano a invasão do governo americano com relação a dados privados dos cidadãos americanos e até de outros governos até do até do governo brasileiro mostrando então a vulnerabilidade das pessoas e dos estados a essa a essa invasão dos dados digitais e outro aspecto importante do marco civil da internet é a ampla lista de princípios que ele traz então é uma lei que contém algumas regras mas que basicamente traz muitos princípios para serem desdobrados depois em outras leis mais específicas ou serem desdobrados pela jurisprudência então por exemplo aqui o artigo segundo do marco civil a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão que é afirmado já no caput mas também o reconhecimento de que a rede digital tem uma escala mundial os direitos humanos o desenvolvimento da personalidade e a cidadania em meios digitais a pluralidade a colaboração a livre concorrência a finalidade social das redes então é uma legislação também que dá uma abertura muito grande para conflitos e para eventuais colisões entre esses conflitos entre uma empresa uma plataforma digital que vai se defender com base na livre iniciativa e um grupo de usuários ou afetados por essas plataformas que vai apelar aqui para o outro princípio que é a finalidade social da rede um grupo vai defender em nome dos direitos humanos o outro vai defender em nome da liberdade de expressão então é uma legislação que dá essa ampla margem de abertura a vários conflitos e a vários argumentos que podem ser mobilizados nesses conflitos digitais a garantia da neutralidade da rede proteção dos dados pessoais então a gente vê que o próprio marco civil da internet já abriu aqui já pediu uma lei sobre proteção de dados pessoais lá em 2014 que é justamente veio a ser a LGPD bom aqui mais alguns outros princípios preservação da segurança da funcionalidade da rede natureza participativa da internet liberdade dos modelos de negócio na internet os princípios expressos nessa lei não excluem outros princípios do direito brasileiro e internacional bom então quis destacar aqui o grande foco principiológico do marco civil e como disse o próprio marco civil lá em 2014 deu abertura a pediu que fosse feita uma lei sobre proteção dos dados pessoais que veio a ser a LGPD é a qual também vai mostrar características muito semelhantes primeiro essa grande participação de especialistas na elaboração da lei uma abertura a consultas públicas e o grande uso de princípios como a gente vai ver daqui a pouco e mais uma vez a influência de eventos políticos mundiais que pressionaram o Brasil a tramitar de maneira mais rápida e aprovar essa lei de proteção de dados então o escândalo da Cambridge analítica como já comentei da eleição do Trump o interesse do Brasil em entrar para a OCDE contribuiu para essa pressão de que houvesse uma lei nacional sobre proteção de dados pessoais e a entrada em vigor na União Europeia de uma lei semelhante de proteção de dados também pressionou o Congresso brasileiro a tramitar essa lei que é uma lei também com alguns tipos mais fechados mas com uma lista muito ampla de princípios então privacidade autodeterminação informativa o que que é difícil o que que é autodeterminação informativa seria o direito das pessoas também acreditarem no que quiser qual que é o limite para a censura ou para algum controle de conteúdo nas redes digitais claro quem for totalmente contra qualquer tipo de controle de moderação vai invocar o princípio a autodeterminação informativa a liberdade de expressão a livre concorrência mas por outro lado a gente tem os direitos humanos a dignidade o exercício da cidadania então é uma lei complexa que vai resolver talvez alguns problemas mas vai criar muitos outros porque é isso que é interessante de uma perspectiva sistêmica sobre o direito o direito ao mesmo tempo que ele reduz complexidade agora a gente tem um padrão normativo tem o marco civil da internet tem o LGPD então a gente tem padrões para julgar esses conflitos mas o próprio fato dessas leis se colocarem tantos princípios que vão certamente entrar em colisão em casos concretos vai aumentar a complexidade do próprio sistema jurídico vai expandir o potencial para conflitos outros princípios aqui boa fé transparência não discriminação responsabilidade no uso das redes e o ponto mais interessante para fechar a questão da LGPD é que ela data aqui de 2018 então ela foi aprovada às vésperas da eleição de 2018 que foi justamente a eleição em que a gente viu o aumento exponencial no uso da comunicação digital para fins eleitorais e vimos também o uso dessa comunicação digital para desinformação em massa então a lei foi aprovada logo antes da eleição de modo que a gente poderia pensar que ela seria aplicável ela teria algum efeito sobre o que ocorreu na eleição mas o fato é que não por conta de pressões políticas a lei só entrou em vigor em 2020 se não me engano e as suas sanções administrativas só foram aplicáveis a partir de 2021 então a eficácia plena da LGPD foi postergada por três anos depois da aprovação da lei e aí a gente vê a influência da política então houve esses escândalos esses fatores que pressionaram o congresso a aprovar uma lei mas depois da lei aprovada houve toda a movimentação política para postergar o início da vigência da lei de modo que quando a gente fez essa pesquisa sobre fake news na eleição de 2018 a gente esperava que houvesse alguma utilização da LGPD para a gente analisar pelos tribunais e não houve porque justamente a eficácia da lei foi sendo postergada então a lei não foi aplicada e aí em 2020 a gente começa a partir da eleição de 2018 melhor dizendo já em 2019 começa a tramitar de maneira mais rápida esse projeto da lei brasileira de liberdade responsabilidade e transparência na internet que é o PL das fake news que foi aprovado no senado há exatos três anos junho de 2020 e que hoje junho de 2023 ainda está em discussão na câmara sendo que no mês passado havia uma movimentação para colocar em votação esse PL mas não havia o quórum necessário para aprová-lo então ele nem chegou a ser votado o fato é está há três anos pelo menos essa polêmica com o projeto pronto que foi sendo alterado ao longo desses anos e que ainda não foi votado e entre outros conteúdos desse PL dois deles são interessantes primeiro mais uma vez o uso dos princípios então aqui liberdade de expressão proteção aos consumidores transparência das regras para a veiculação de anúncios pagos responsabilidade compartilhada pela preservação de uma esfera pública plural e democrática é mais uma vez um projeto que vai apostar muito em princípios e também em segundo lugar é um projeto que trazia até há poucos meses a ideia de criar uma instância de autorregulação regulada um procedimento um órgão para colocar limites colocar padrões a própria autorregulação as próprias regras das plataformas digitais então tendo essa visão geral do que diz o marco civil da internet a LGPD e o PL das fake news a gente entra naquelas estratégias naquelas quatro estratégias de aprendizagem regulatória do direito brasileiro que a gente consegue identificar a partir dessas iniciativas legislativas então primeiro o uso de princípios como eu tinha comentado essa principialização em vez de usar regras com hipóteses de incidência muito definidas e consequências também muito claras existe uma presença massiva nessas leis sobre comunicação digital de princípios e de políticas de normas que vão dar margem a argumentos contrapostos em conflito e que vão ter que ser ponderadas e que vão ter que ser vão depender muito da avaliação no caso concreto de qual é o valor a finalidade o contexto em que está sendo mobilizado um ou outro desses princípios dessas políticas e é interessante a gente ver como a própria lei de introdução ao direito brasileiro já trouxe essa preocupação com o abuso da mobilização de princípios nos tribunais e na própria administração pública o artigo 20 da lei de introdução passou a falar que nas esferas administrativa controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão então os princípios tem essa vantagem e esse custo são muito indeterminados são muito plásticos podem ser usados para resolver ou para formatar juridicamente vários casos dão margem à criatividade dos advogados dos juízes mas também dão essa abertura essa incerteza de você ter decisões potencialmente conflitantes com base nos mesmos princípios e aí a ideia é essa quer dizer uma das estratégias do legislador para lidar com essa incerteza trazida pela comunicação digital pela evolução das plataformas que ocorre mais rapidamente até do que a tramitação de uma lei no parlamento uma das estratégias é essa fazer amplas listas de princípios que são maleáveis que vão servir embora a tecnologia vá mudando e a gente não saiba se vai continuar usando o whatsapp daqui dois, três anos o fato é que os princípios vão servir para as próximas tecnologias de maneira mais provável do que são as regras as regras talvez tenham mais esse risco de se tornarem obsoletas do que os princípios mas enquanto os princípios tem essa vantagem tem essa desvantagem também por outro lado da indeterminação de não darem padrões definitivos para resolver os casos os problemas ao lado do uso massivo de princípios outra estratégia que a gente viu foi essa da cognitivização para voltar aquele ponto inicial da nossa hipótese da pesquisa direito é baseado em expectativas normativas em normas em padrões contrafáticos a ciência a tecnologia é baseada em expectativas que aprendem com a realidade que aprendem com a evolução dos fatos o ponto aqui é a própria lei a própria legislação o próprio direito acaba perdendo um pouco do seu potencial normativo ao se tornar muito amplo aliás ao fazer uma abertura muito ampla a essa evolução tecnológica então por um lado na fase legislativa as audiências públicas essa dependência dos experts que gera até um problema de conflito de interesses quem entende das tecnologias são as plataformas digitais os seus advogados os seus engenheiros mas o próprio legislador vai ter que consultar os interessados os que são os alvos da regulação para conseguir entender e fazer essa regulação então esse é um dos pontos o outro ponto é existe esse reconhecimento de que não só o direito estatal vai conseguir lidar com o tema mas que é preciso ter alguma estratégia que reconheça a autorregulação a criação das normas pelas próprias plataformas digitais já vou voltar esse ponto daqui a pouco e um terceiro aspecto dessa cognitivização dessa dependência do direito das normas com relação aos fatos às provas é uma dependência que a gente vê mais no caso dos tribunais quando a gente analisou as ações no tribunal superior eleitoral que julgaram conflitos envolvendo a eleição presidencial de 2018 e aí a gente vê que por falta de normas mais específicas sobre crimes eleitorais de fake news de disseminação de notícias falsas os casos se tornaram muito dependentes das provas de matéria fática então digamos com uma baixa densidade de direito e uma alta densidade de questões probatórias já vou voltar esse ponto também ao lado do uso de princípios e do uso desse conhecimento especializado a terceira estratégia regulatória que a gente notou foi isso que eu chamei de periferização e aqui um termo muito inspirado na teoria dos sistemas com aquela ideia do Luhmann de que o centro do sistema político é o Estado principalmente os poderes políticos o legislativo o executivo e a administração pública ligada especialmente ao executivo mas ao mesmo tempo em que o legislativo está no centro do sistema político porque a função do sistema político é tomar decisões coletivamente vinculantes e o legislativo ao criar leis basicamente é quem operacionaliza essas decisões coletivamente vinculantes impondo-as ao próprio Estado o sistema jurídico tem um outro centro que são os tribunais no nosso caso do direito estatal o poder judiciário e o poder judiciário está no centro do sistema jurídico porque ele operacionaliza o paradoxo do direito que é estar obrigado a decidir a proibição da denegação de justiça só o juiz é vamos dizer um funcionário público um servidor público obrigado a tomar uma decisão e ao mesmo tempo que só pode tomar uma decisão ser provocado a inércia jurisdicional combinada com essa proibição do non-liquid da denegação de justiça transformam os tribunais os juízes no centro do sistema jurídico portanto o legislativo está ao mesmo tempo no centro do sistema político e na periferia do sistema jurídico porque o legislativo só cria decisões programantes para o direito ele estabelece alguns padrões mas quem vai aplicar esses padrões no caso concreto e dar coerência esses padrões é o judiciário que toma as decisões programadas que vai dar a última palavra sobre os casos bom e aí a gente vê um movimento de passar a responsabilidade de um do centro do sistema jurídico para o centro do sistema político que ao mesmo tempo está na periferia do sistema jurídico que é o legislativo e o legislativo passando para a periferia do sistema político que envolve a sociedade civil a chamada sociedade civil os movimentos sociais os acadêmicos os lobbies e a gente vê isso muito bem no caso da jurisprudência do TSE que procurou ter uma postura de muita contenção de muita deferência ao legislador então o TSE deixou de resolver ou de condenar melhor dizendo em muitos casos que talvez coubesse alguma condenação por entender que faltavam padrões normativos faltavam regras para embasar aquelas decisões condenatórias então é o centro do sistema jurídico passando a bola para a periferia do direito que é o legislativo é o juiz pedindo uma programação prévia da sua decisão pelo legislador não é o tempo o legislador que é o representante que está no centro da representação política no centro do sistema político também tem dificuldades em regular esse tema como a gente acabou de ver ao longo do que eu acabei de dizer então o legislador acaba se abrindo para aquilo que está na periferia da política que são os lobbies os movimentos sociais os partidos os grupos de opinião que vão disputar a formação e o conteúdo dessa dessa regulação digital desse direito digital e aí o exemplo disso mais claro como eu dizia são essas decisões do TSE a respeito das eleições de 2018 em geral o TSE tomou decisões monocráticas não conseguiu formar uma jurisprudência consistente e com muito medo de ser acusado de censor adotou a princípio uma postura de privilégio amplo amplíssimo a liberdade de expressão e a ideia da autonomia dos eleitores para se informarem quer dizer cada um busca a informação onde quer e acredita no que quiser e o TSE não falou nada sobre discurso de ódio nem sobre proteção de dados pessoais porque vamos lembrar que a LGPD já tinha sido aprovada mas por questões políticas ainda não estava em plena vigência e o TSE nem tratou dessas questões de dados pessoais e nem tocou nesse tema do discurso de ódio pelas plataformas digitais e a principal foram várias ações de investigação judicial eleitoral que o TSE enfrentou e especialmente duas delas tiveram como alvo a chapa Bolsonaro-Morão a chapa vencedora da eleição então em 2020 o TSE julgou essas ações e decidiu pela absolvição da chapa presidencial por falta de provas de que os disparos em massa de fake news que beneficiaram essa chapa presidencial eleita em 2018 não encontraram indícios de que esses disparos tivessem sido orquestrados por essa chapa presidencial mas não encontraram por que também porque disseram que essa ação de investigação judicial eleitoral esse tipo de procedimento judicial não era apto a colher mais provas então disseram que seriam necessárias mais provas mas esse não era o tipo processual que lhes permitiria ir mais a fundo na questão probatória então absolveram a chapa por falta de provas e um dado importante para a gente lembrar aqui que eu esqueci de mencionar é o seguinte que as eleições de 2018 foram as primeiras em que estava vigente a proibição do financiamento privado de campanhas do financiamento empresarial de campanhas então o STF decidiu em 2015 que era proibido o financiamento das campanhas por pessoas jurídicas por empresas e em 2018 foram as primeiras eleições presidenciais em que estava vigente essa proibição da doação eleitoral oficial de empresas para candidatos e esse é um dado que explica porque que não podendo doar diretamente para o candidato o poder econômico as empresas se organizaram para não podendo fazer a doação eleitoral explícita financiar essas redes de desinformação mas aí ficou difícil comprovar o nexo causal entre ou a ação da chapa dos candidatos em relação às fake news que os beneficiaram bom mas esse é um dado importante que mostra como o TSE abriu mão um pouco das suas responsabilidades foi muito prudente deixando para o legislador e o legislador como a gente viu está aí há três anos no congresso o projeto ainda não aprovado das fake news e esse projeto previa inicialmente quer dizer até o início desse ano 2023 esse projeto previa um instituto muito interessante que é esse da autorregulação regulada que previa o seguinte os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada poderão criar uma instituição de autorregulação para criar e administrar procedimentos regras sobre a autorregulação da internet e essa instituição de autorregulação deverá ser certificada pelo conselho de transparência e responsabilidade na internet então a ideia básica era é verdade que as plataformas digitais estão criando suas próprias normas internas suas instâncias de moderação de conteúdo tanto isso é verdade que se nota que no primeiro momento as empresas tinham mecanismos mais opacos de moderação de conteúdo e agora elas buscam até tornar mais explícito mais transparente os seus procedimentos para a remoção de uma publicação por exemplo então as próprias plataformas estão buscando uma certa legitimação pelo procedimento autorregulatório ampliando a participação dos usuários dando justificativas para suas decisões sobre moderação de conteúdo e ao mesmo tempo que elas fazem isso tem um ganho de transparência mas também elas buscam se blindar criar um escudo contra o direito estatal afinal se agora você entra numa plataforma e adere aos termos de funcionamento dessa plataforma e tem de maneira mais explícita qual é o procedimento para uma publicação ser removida por exemplo a plataforma está buscando uma certa legitimação um certo apoio espontâneo dos seus usuários e ao mesmo tempo está querendo dizer eu consigo resolver esse conflito eu não preciso do direito estatal e a resposta interessante que o nosso PL estava buscando não vou acabar com a autorregulação privada mas vou criar uma instância de corregulação ou de metarregulação regular a autorregulação privada criando um órgão misto do qual participassem representantes do Estado representantes das plataformas digitais dos movimentos sociais acadêmicos enfim uma instância para cuidar de estabelecer um padrão mais uniforme para as plataformas digitais as regras podem variar do Facebook para o Youtube para o Twitter para o Instagram mas haveria um piso mínimo imposto pelo direito brasileiro em combinação com as plataformas de maneira uniforme até porque essas plataformas é que ao mesmo tempo são alvo da regulação mas elas detêm um conhecimento especializado sobre como funciona a sua tecnologia fato é que esse ano foi tirado da versão que estava para votação na Câmara dos Deputados essa ideia da autorregulação regulada de ter uma instância de combinação público-privada para estabelecer esse piso mínimo de regras para as plataformas digitais o que seria muito importante porque é difícil como a gente estava vendo é difícil que a lei preveja tudo daqui para frente para os próximos 10, 20 anos como vai funcionar a comunicação nessas plataformas então é interessante até pelas dificuldades de aprovação de uma lei que a lei não só criasse princípios mas criasse fizesse essa procedimentalização quer dizer criasse formas procedimentos para criar novas regras infralegais que sejam para essa regulação da comunicação digital fato é que o próprio relator do projeto tirou esse instituto para ver se diminuir a polêmica em torno do projeto porque a oposição estava começando a chamar essa ideia de autorregulação regulada de ministério da verdade o que seria o oposto justamente era uma tentativa de evitar criar um ministério da verdade criar uma instância diretamente política para decidir o que é ou não fake news o melhor seria criar essa entidade que combinava autorregulação com regulação estatal mas o fato é nem assim se conseguiu diminuir a polêmica e levar o projeto à votação de outro lado começou a se organizar essa bancada apoiada diretamente pelas grandes plataformas digitais pelas big techs pelas grandes empresas de tecnologia que agora tem um lobby explícito no congresso então o que a gente vê é que o projeto não foi a votação por conta de demandas conflitantes que se organizaram grupos políticos que foram se organizando contra e a favor do projeto então tem um grupo que passou a desprezar essa entidade reguladora independente que seria uma alternativa a ter um órgão no ministério ou uma agência mais politizada e criou esse rótulo pejorativo do ministério da verdade invocando um temor a uma censura estatal sobre as redes digitais de outro lado no STF a gente já tem alguns ministros que defendem a equiparação da responsabilidade das plataformas digitais às responsabilidades das empresas de mídia e de publicidade o que também não é 100% aceitável uma coisa é uma empresa que produz o conteúdo a outra é aquela que faz a intermediação de uma publicação que é feita pelos usuários mas enfim de um lado tem esse temor da censura do outro tem a resposta que seria vamos então equiparar plataformas digitais as empresas de mídia em geral depois a gente tem a disputa entre agências reguladoras já estabelecidas para assumirem essa função de monitorar supervisionar e punir a desinformação então a Anatel agência nacional de telecomunicações já se apresentou que ela poderia substituir esse órgão regulatório porque ela já entende da regulação de telecomunicações depois outros grupos políticos querem influenciar naquilo que vai poder ser punido ou não então que tipo de conduta que tipo de comentário vai poder ser considerado ofensivo e banido das redes por outro lado tem as empresas que querem defender os direitos autorais os líderes religiosos que se preocupam com o discurso de ódio nas redes digitais enfim em torno do PL das fake news acabaram se formando no sistema político vários lobbies movimentos com as posições mais diversas e o fato é tudo isso gera um custo para o direito que é o custo de não ter nenhuma norma nenhum padrão regulatório estabilizado e aí a gente vai continuar dependente de decisões ad hoc decisões mais ou menos discricionárias às vezes monocráticas para tratar desse tema enquanto não houver uma lei que dê um mínimo de padrão legitimado aprovado no congresso e com tipificações de procedimentos e de regras mais substantivas o fato é a gente também tem que lembrar que a própria votação do projeto que iria ocorrer também foi obstada por uma grande campanha das plataformas digitais contra o PL das fake news e aí o Supremo Tribunal Federal determinou que se investigassem as plataformas por fake news sobre a regulação de fake news então a gente acabou atingindo esse novo patamar em que é exigido dos tribunais sem ter uma lei ainda detalhada que coibam a propagação de fake news sobre a própria regulação das fake news que ainda não existe de fato é verdade também quando a gente tiver a aprovação da lei não vai ser o fim de todas as disputas porque vai continuar existindo a batalha regulamentar pela definição infralegal daquelas normas mais gerais da lei mas pelo menos a gente teria um padrão mais consistente de direito e evitaria essa improvisação em que o judiciário acaba tendo que responder sem ter o direito sem ter o apoio político suficiente mas para coibir abusos das próprias plataformas digitais e ao mesmo tempo não se forma um apoio político necessário minimamente necessário para consolidar um padrão dessa e aí como eu já disse seria muito importante ter esse instituto algum instituto que combinasse a regulação estatal com a autorregulação privada das plataformas bom não quero cansar mais vocês mas fiz esse esforço para a gente chegar ao momento atual e ver o que está por trás de todas essas controvérsias que levam a gente ainda estar dependente de um consenso político que não existe e que vai perdendo chances de existir na medida em que entre 2020 quando o projeto foi votado no Senado e hoje 2023 deu tempo para os grupos se organizarem contra e a favor do projeto então talvez hoje em dia seja mais difícil ainda provar do que era tempos atrás as próprias empresas de mídia já se armaram com argumentos contra qualquer regulação estatal ou contra alguns tipos de regulação estatal mas enfim então a gente tem esse bloqueio político que impede também um direito muito bem estruturado para tratar desse tema é isso pessoal obrigado queria agora abrir aí para perguntas para perguntas